Esse é o famoso handspinner de brilho, que brilho ó, eu finalmente galera, consegui um handspinner de verdade, ah posso até tirar a luz ó, ele ainda pisca, olha só, tá vendo aqui ó, ele tá piscando. Olha só, posso fazer sem luz, nem, quase não dá pra ver, mas com luz, cara, olha só, você tá lá, o sinal vermelho não presta, aí você vai lá, bota o spinner, e bota ele pra girar, e todo mundo vê que ficou vermelho ó, nossa, parece um yuyu do poder. Mano, imagina com três vermelhões, eu vou mudar um vermelho, vou mudar na verdade os dois, aqui ó, esse daqui é verde, esse daqui é azul, esse daqui é vermelho. Nossa galera, olha só esse efeito, na verdade esse daqui apagou ó, mas olha só o efeito que dá, tá muito bonito isso, muito bonito. Olha só, deu pra girar com o dedo, tem como tirar isso daqui também, mas olha só isso ó, meu famoso handspinner. Aqui ó, esse é o handspinner. Tá, 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 olha só ó, tô gravando. Ai, que que é isso? Que isso? Mas gente, olha só isso. Isso, tru 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 tru. Pela primeira vez, a facecam foi útil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu handspinner, que brilha no escuro. Se você curtiu, dá um like aí. E aí, na verdade, eu vou fazer um experimento ó, tem esse modo aqui ó, esse daqui ó, olha o efeito que dá gente. Fica muito bonito, imagina só, você tá na caverna, você faz isso ó, aí todo mundo vai perceber ó, aqui ó, esse daqui é ele brilhando. Cara, dá um efeito muito legal também. E esse daqui é ele brilhando, não, vai brilhando não, piscando bem devagarinho. Então, espero que vocês tenham gostado, se gostou dá um like até o próximo vídeo e se inscreve. Tchau! Tchau!